Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal onde estamos aqui com nossa empolgação no Aberration, cara. Estamos aqui também... Eu esqueço seu nome, mano. Desculpa aí. É Guilherme, cara. Guilherme. Então estamos aí com o Guilherme, ele vai dar um apoio para a gente aí nesse vídeo, galera. A gente vai tentar domar aquela topeira, né? No caso, como é que ela chama o nome dele lá mesmo? É... Rato Rolante. Rato Rolante, né? No caso em português, né? Whole Hat, no caso, né? Rete, rate, sei lá. Exatamente. Whole Hat. Whole Hat. Você conseguiu domar o bicho aí? Ainda não, vou deixar a fome dele descer mais um pouco ali. Aí depois eu pego o maçã. Então beleza. Você sabe onde é que está o mel lá na frente, né? Sei, sei. Acho que é o... Bem na ponta ali, só que tem uns bichinhos meio violentos ali na frente ali. Ah, está lá no fundo, o mel. Espera aí que eu fiquei travado. Deixa eu ver. Ali, ó. Achei uma colmeia aqui. Acho que é aí onde é que você está mesmo. É, eu vou pegar já. Aí já pulo na água. Ela para de me encher o saco. Falei? Pronto. Ainda está indo atrás de você. Ainda está indo atrás de você. É. Deixa eu pegar o mel aqui. Vamos ver aqui. Você quer também? Eu te drogo uns aqui. Deixa eu ver aqui. E aí tem que esperar um cooldown. Nossa, estão matando o meu bicho, cara. É, então. Tem que esperar um cooldown. Ele está fugindo também. Eita. É, ele está dando 1k de dano. Sim, sim. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar ele bem aqui no cantinho. Já deixei ele no passeio. Pelo menos ele não morre. Tem mel aí? Tem mel aqui, ó. Tem, tem. Ah, então beleza. Deixa eu pegar aqui. Aquele ali é um level 105. Sim, sim. Aí você vai fazer o quê? Colocar no último slot. Aí você sai ali no bicho. Espera ele se enterrar. Nada que ele se enterrar. Você droga o mel. Mas, tipo, não precisa nem abrir o inventário. Você só aperta o botão. Como se você fosse colocar uma parede. Aí droga. Porque esse bicho aqui foi violento, cara. Não, não é não. Não, fala assim. Ele foi violento na hora de matar os raptor ali. Ele matou os raptor rapidinho, cara. É, ele é forte. É um bichinho forte. Nice. Enterra logo, tiozão. Bocão. Aí. Aí. Hã? Droppou? É. Droppou. Ele pegou. Parece que ele tá... Olha... Deixa eu ver. Tem como que... Dele pra ver quantos por cento ele tá. Deixa eu ver. Ele comeu. Como é nível alto, deve ser uns dois mel. Ah, falta mais um mel só. É, que o que eu domei foi instantâneo, que era nível 5 o que eu domei. Esse aqui é level 125. Ele vai subir... Ah, tá 62 leves, cara. 62 leves. É, então. Tá boa. Tá bom. Tem que ficar esperado. O ruim é de fazer a cela dele. É 425 metal. Nossa. Então, né? Pra que um bicho desse aí, mano? Eu te dou lá. Eu te dou lá uns metal, tem. Eu tenho que... Eu tenho que ver se a gente já faz uma forge logo. O pessoal que tá assistindo o vídeo, galera, tá conseguindo entrar aí no server de boa. Estamos com 11 pessoas conectadas no server. Pra adicionar, vocês têm que adicionar a conta tio metralha, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês. Pra depois a gente tá fazendo... Opa. Aê, boa. Domou. Boa. Foi pra level 187. Isso é louco, mano. Deixa eu pegar outro bicho lá, ô. E esse bicho aqui, metralha, ele pega umas madeiras boas, mano. Ele pega tipo mil madeiras a cada tapa na árvore. É muito bom, tipo, se você quiser fazer berremute. Não é, então. Nossa, eu sofri pra fazer os bermutes, cara. Então. O pessoal tava falando pra mim que o mapa aqui, ele só falta um pouquinho mais do feedback da galera, né? Tem muita gente desistindo de fazer. É sério, gravar vídeo, mano. Não, não, acho que não... Tem muito potencial o mapa. É, eu também gostei, cara. Eu comprei recentemente também. É muito top o mapa. Então, aí, ó. Domamos o bicho aí. Vale a pena jogar, ó. É, então. O pessoal tá... No oficial é um pouquinho mais complicado, porque... É, porque ela é mais hardcore, né? É, então. Aqui é mais suave, mas é da hora jogar. Mesmo no oficial é suave de começar. Oi, domaram? Oi, domaram. Domaram, domaram, domaram. Deixa eu ver aqui. É. Não, domamos o outro bicho aqui. O rato. O rato. Aquele rato rolante. Que eu domei aquele que você falou que era feio. Ah, tá. Level, level baixinho, viu, Hancock. Ah, tudo level baixo. É, 187 o level dele foi. Ele level 115. Deu 100%. Deu 100%. É, como se fosse um castor. Ele só não tem inventário, né? Ele só não tem inventário, né? É, só não tem a Smith, que seria uma boa ele ter. Ele que... Como aqui não tem castor, se eu não me engano, né? Como é que ela vai conseguir cimento? Então, pra cimento aí, é só fazendo, né? Só fazendo. E tem a chatina pra do mato também. Que é a lesma. E também tem o... Como é que fala? Ah, e o sapo, né? Que dá pra farmar as mega neura, que é... Que aqui onde é que nós tá, é mato. Então, exatamente. Eu pensei nisso. E deve ter alguma fazenda de mega negros. Sapo tem, mas eu não sei aonde. Eu quero saber onde é que é o respaw pra já domar um já. Pra facilitar a vida. Tem ali pra que dar a minha base, o metrase. Tem. Ah, então depois a gente vai lá domar lá um sapo lá, porque... Sapo lá, porque... Vocês tão logo à frente? Não, daí tá voltando pra base. A gente tá na base, irmão. Ah, tá. Deixa eu voltar, então. Eita, o rato ficou bugado aqui. Ah, vou lá domar o meu bichão ali rapidinho. Vai lá. Isso dele. O que que ele tá atacando aqui? Tá atacando. Ah, você quer? Eita. Eita. Vou pegar umas prime ali. Vou pegar uma carne de ovelha lá na minha base rapidinho. Vou levar o bicho lá. Qualquer dia fica mais fácil. Depois a gente já... Qualquer coisa a gente doma o bicho lá pra selar e doma um sapo já. Vai doma um sapo, tá? Vai perto da base dele agora, já pega e doma um sapo. Oxe. O amigo meu da minha base tá aqui na sua base aqui. O espino. Derrubar ele da cela. Vou usar o espino pra pegar a prime. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? O amigo meu da minha base aqui. Da minha trigo, no caso. Então, o sapo tem bastante aí? Como é que é? Então, eu vi um até agora. Não vou falar que é de monte, porque eu vi só um. Mas era nível baixo. Mas pra domar ele fica forte até. Se você achar na cagada um nível alto também é bom. Sempre bom. Mas lá atrás da minha base eu te garanto que tem. Só dá uma procuradinha na direita lá, que é meio pântano lá. Ah, então. Ah, então. Você quer ir lá ou o Hancock lá? Eu quer ir lá. Vamos lá. Mas nós vai a pé mesmo? Como é que é? Ah, vamos. Ah, o bicho, mano. Eu vou de espino, porque ela tem uns bichos fortes, metralha. Tem carquinos lá. É bom prevenir. Eu só vou dar uma domada aqui no meu bicho lá. Rapidão. Já sai já. Beleza. Então, o Hancock, você pega um bicho também, né? Parte pra lá. Parte pra lá. Tô vendo aqui se tem ferramentas. É, pode fazer, né? Qualquer coisa que faltar, aí você já faz. Tem um espino aqui. Tem um espino aqui. O carno. O carno. Caraca, meu espino tá dando uns 7k de dano, cara. 7k. Tá muito bom. E os bichos tá dando dano pra caralho aí. Os bichos tá dando dano pra caralho aí. O que que pega... O que que pega coisa? O que que pega coisa? O que que fala é metal aqui. Como assim? Que bicho que vai formar metal? Então, até agora. Eu não sei qual bicho que é específico pra isso ou pra quê. Pra isso ou pra quê? Mas vou dar uma pesquisada. Mas eu acho que deve ter algum formador de pedra aí, né? De pedra aí, né? Ah, deve ter. Conseguiu fazer alguma coisa aí? Conseguiu fazer alguma coisa aí? Fazer, ó. Careta, essas coisas. Se quiser fazer rouco também. Se quiser fazer rouco também. Depois nós temos que atrair em metal, mano. Depois nós temos que atrair em metal, mano. Onde vai saber? Onde vai saber? Metal é fácil de conta. Ah, esse tem o respalso certo, né? Esse tem o respalso certo. Ó, dentro do meu espinho tem uns metal aqui, mano. Se você quiser emprestado pra fazer a sala do bicho. E aí é 450 metal, não é brinquedo ou não. É metal pra caramba, cara. É, então. Eu nem santo é que tem respalso de metal aqui nesse mapa aqui. Então, nem eu. Perdidaço. Perdidaço. Aí, metrália, eu vou fazer a sala do meu bicho aqui. Aí eu já venho aqui pra nós ir pegar o sapo lá. Beleza, aí nós vai lá na sua base. Tem couro aí de ser? Ouro tem. Ouro tem. Tem aqui. Joga pra mim aqui. Deixa eu ver aqui. 150, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui no bicho. Pegar. Pegar. Tá caindo cristal, caindo cristal. E cai gemas azul também. Às vezes vem umas gemas azul, vem 30 gemas azul. Aí você pega e dá pra você fazer o traje do planador. Então, eu tô de olho aqui, não tá. Olho aqui, não tá. Tá complicando. É, toca esse. Tá complicando. É, toca esse. Aí, agora tá bom. Eu tô meio que imunido. Ó, deixa eu ver o que que pareceu pra fazer essa cena. Ela na mão? Ela na mão. O que que pareceu? Nossa, os caras tão entrando a daidada, hein? A daidada, hein? Nossa, cara. O bicho que eu também tô doido pra domar é o basilisk. Basilisk, nós temos que pegar uns bichos aí pra ter ovo fertilizado, né? É, então. Dá pra pegar o ovo do... Daquele bicho lá, o... Do rock drake, e dá pra ele, tipo, se for nível baixo. Então. Mas aí, é... Se for nível baixo, né? Se pegar um level alto, não compensa. Aí compensa já chocar o ovo. Chocar o ovo. É, é. Exatamente. Mas eu não sei se depende do nível também do bicho que doma mais rápido. Não sei. Acho que não. Não tem muita coisa a ver. Aquele bicho lá que você fica grávido dele, é aquele lá embaçado. Tem que fazer uma casinha pra ele, né? É, ele é tipo o Giga daqui, cara. É o Reaper. Aquele lá. Aquele bicho é top. Cadê o... O? O? As coisas que faz aqui é... Esse mapa aqui é complicado, rapaz. Não acho... O traje... O traje de coisa de... Tô voltando pra ele. Traje... Voador, né? Ó, eu tenho 12... 12 gemas azul, cara. Precisa de 35. Se der o terremoto de novo... Ó, fala pra mim. É... Que nível que é pra liberar o traje voador? É nível 62, o Hancock. Ah, então eu não... Não peguei nível ainda. Deixa eu ver aqui isso tudo. Deixa eu ver aqui isso tudo. Ah, eu não peguei nível ainda. Hum, armaduras. Armaduras. Primeira vez que eu dou esse lobo, mano. É 25 gemas azul. 25 gemas azul. 25? Eu tenho um 12 aqui. Se você tiver... Não, não tem mais nenhum. Não peguei mais nenhum. Não? Então... Vamos ter que ir em busca depois com as gemas. Porque eu também não sou disso, mano. Dá uma reforçada aqui. Tem que achar a caverna de drop. Um monte de coiseira. É, vai ter que dar um geralzinho aí no mapa. Um geralzinho no mapa. Tô aqui esperando. Tô aqui esperando. Tá, vamos lá, Arranco. Vamos lá, Arranco. Tô colocando a minha armadura aqui pra não levar tanto dano. Putz, eu preciso achar um lugarzinho bom pra conseguir fazer os bagulho industrial já. Não aguento. Não é muito longe a sua base, não? Não, é ali do lado. Se quiser pegar o carno. O carno tá rápido também. O carno tá rápido. Nem tá vindo nesse bicho. Vamos lá? Só vamos. Só vamos. Só vamos. É, pro outro lado, né, só basta. Aquele carno que você domou lá. Esse bicho aqui, pelo que eu vi, ele sobe em umas cordas. É, ele sobe na coisa. Ele é da hora esse bicho, né, cara. Ó, tem gás aqui perto, ó, se a gente precisar. Gás é pra quê? Então, não sei, cara. Eu tenho que dar uma pesquisa aqui. Também serve uma porrada de bagulho, Hancock. Eu esqueci o quê? Mas eu vi que precisa pra fazer elemento também. Precisa pra fazer elemento, é essencial. O gás congelado. As piranha. As piranha daqui é muito das violentas, hein? É. O bicho Hancock não vai subir aqui, não. Vai ter que ir por baixo. Só ele dar pra sair, dar pra ir lá, vai. Ah, cê fodeu, cê fodeu, cê fodeu. Cadê o cê? Ah, já vi. Ah, já vi. Ah, já vi. Ah, já vi. É ali na frente, já, né? Só passar essa partezinha aqui, já chegou. Hancock já até passou, já. Já até passou. Ah, cês tão tudo aí, já. Tava olhando pra trás, ó. Mas agora, mas agora o pau de sapo, cara, é um pouquinho longe. É muito longe? É muito longe? Ah, mano, tipo, é pra trás da minha base. Pra trás da minha base. Se a gente tiver com um bicho, é bom, é rápido, mais rápido. Porque eu fui de pé, eu tava sem velocidade, aí demorou. Ó o bagulho. É. Ó o gás, ele é muito doido, né? Tô morrendo sem ar. Fora da área. Ah não, agora eu tô na água. Agora eu tô na água. Hancock, vai ter que subir por aqui, ó. Vai ter que subir por aqui, ó. Tem que quebrar a pedra, hein? Quebrar a pedra, hein? Dá pra quebrar aqui, hein? Dá pra quebrar aqui. Ó, vem Hancock. Vem Hancock. O Newton é o que tá nesse dinossauro, o grandão. O grandão. É, o Newton gosta de bater o rabo na minha cara. O Newton gosta de bater o rabo na minha cara. Achei, falou que você tá batendo o rabo na minha cara. Agora nós vamos lá pro canto de trás. Ó, já tem uns barcos aí. Ah, sua base é aqui. Ah, sua base é aqui. É, é aqui. Já vamos raidar. Ah, nossa. Ah, deixa eu passar aqui pra pegar meu bichinho, peraí. Vai lá, vai lá. Eu espero aqui na base aqui. Deixa eu colocar a estamina nesse card aqui, que esse card tá muito fraquinho. Não, a estamina eu não coloquei muito, não. Oxe. Oxe. É, a granada da vez lá. Granada? Nossa, nunca vi essa granada. Primeira vez. Aí, esse cara aí, ó. Esse toque x ômega, que manja dos metal daqui. Ah, então avisar pra ele. Avisar pra ele. Aqui, metralha. Achei aquele negócio azul. Ó, deixa eu ver. Tem 20 gemas azul. Ó, tá assim. Pegou o seu bichinho? Pegou o seu bichinho. Acende. Peguei. Agora só vem aqui pra trás, ó. Desce aqui e vai lá pra trás. Porque ali é meio que... Quem que tá aqui com o Raptor aqui? É sua tribo? Não. É, deve ser meio a tribo. Ué, é? Um. Deixa eu ver. Não, com o Raptor não. Eles dois tão aqui embaixo. Deixa eu subir. Vamos lá, ó. Rocoque. Lá. Lá onde que é? Aqui pra trás? Aqui, ó. É, aqui pra trás, ó. Aqui pra trás. Aqui, ó. Cadê? Não tô vendo, sei. Tá me vendo aqui, ó? Pulando. Na sua esquerda? Ah, na minha esquerda. Ah, achei. Ah, na minha esquerda. Acho. Vem cá, Hancock. Aqui, né? Vem cá, Hancock. É mais fácil de ver o Hancock, porque ele... O nome é verde, né? É. Cigano. 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 Como é que você sabia que eu era o Hancock, o que você viu ali? Apareceu a sua gamertag? Deu pra ver. Aí, aqui, ó. Essa plantinha aqui é top, hein, mano. Você fica perto dela, ela sai curando geral, ó. Deixa a bicha do vidro do bicho full, mano. O meu já... Não é, mano. 6k de vidro. Ei, Hancock, olha lá. É. É bom, ó, hein. Tá curando mesmo, cara. É, então. É a planta Z, ó. A planta Z, ó. Dois. Meu, gente, tá pulvido. Vai, tá lá, Zé. Ó, salvamos, então. Vamos lá, o rapaz. Essa plantinha, o ruim é que eu acho que ela plantada, ela não recupera a vida. Mas elas soltam a granadinha. É aquela granada de luz, ó. É, então. Pô, se você pegar os cristal do chão, essas toupeiras ficam muito loucas, né? Ela ataca você, né? Ela ataca, é. Por isso que a outra veio me atacar. Achei até estranho. Fernando também tá aí? Não. Fernando não tá. Aqui, ó. O que eu achei os sapos, ó? Nessa região aqui, ó. Achei até aqueles bichos lá, ó. O Revenge também. Olha lá, olha lá. Nível 1. Qual que é o level do outro aí? É nível baixo. Tudo em nível baixo. É. Vamos ver se nós achamos um sapo aqui, rapidão. Rapidão. Tem um Karna ali na frente. Tem um sapo aqui, ó. Tem outro sapo aqui, ó. Achou? Dois sapos. Então. Vou pular e ver o nível deles. Tem dois sapos. Tem, deixa eu deixar o bicho aqui no canto. Deixa eu aceitar no passivo. Tá no passivo. Tem um coisa aí também. É, tem um sarco. Tem que tomar cuidado. O sarco. Vem aqui, sarco. Deixa eu matar você. Cadê o sapo? Sumiu? Tem certeza que era sapo? Não era piranha, não? Não era sapo. Eu vi ele nadando aqui. Ele deve estar aí pra longe. Ou o sarco matou também, né? Porque o saco aqui, ele é chato, é chato. Mas que ele sabe que você quer domar, ele... Ele vem e mata. Tem piranha, tem peixe, tem piranha. Tem peixe. Nossa, meu bicho não tava dando dano na água. Que droga. Nem percebi. Aquelas aranhas, elas são muito fortes? Elas são. Elas te agarram, ô Rampoc. Elas te agarram e começam a te bater no chão, te tacar no chão. E o bicho tem que estar no agressivo. Tem que estar no agressivo. Eu acho que não foi sapo não, metralha, que você viu. Acho que foi aquela... A raia. Ah, entendi. É a raia mesmo, ó. Tem uma aqui, ó. É. Puta, mano. Aí, ó. Aí eu vim pra essa parte de trás, ó. Aqui que tem um outro pântano também. Você segue por aqui, eu decorei até o caminho já. Deixa, nós tá aqui na frente. Cadê você? Aqui na frente. Ah, beleza. Pulando aqui. Aqui, ó. Perto do carregador de bateria. Nossa, eu fiz cagada aqui. O quê? O quê? As abelhas. Eu queria o mel e o bicho. Isso, eu quero só o mel. Nossa, mano. Essa abelha dava pra ter abelha. Vacilei, ela tava paradinha. Era só domar, né? Era só domar, né? Era só ter pego a flor rara. Aí já dava pra colocar no chão. Cadê o... A sacolinha de mel? Peraí, 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 peraí. Tem uma coisa ali, ó. Não deu a sacolinha de mel. A level 25. A level 25. Sim. Não, coisa. O... O lobo lá. Savage. Savage? Sim. Ó, vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Atrás tem. Aqui é certeza, porque é pântano mesmo. Pântanozão. É, eu tenho que dar uma pesquisada mais no mapa aí, que eu tô perdidasso no mapa. Perdidasso no mapa. É, então, aqui eu tava vindo por aqui ontem, eu acabei achando um espino 125, que é aquele que eu domei, que tava na minha casinha. Eu tava rodando tudo aqui de pé ontem. Onde é que tem água aqui? Eu tava lá perto da água. Lá na frente. Nossa. Que isso, velho. Que isso? Bugou, cara. Bugou, cara. Ficou parado, olhando pra trás. Ó, aqui tem outra bomba de gás. Eu tinha feito uma base aqui, quando eu fiz a... a outra parte. Quando eu tentei salvar pela primeira vez o... O mundo, né? É, eu só não vi a região. Eu só vi o vídeo. Foi bem ali mesmo. Foi bem ali mesmo. Aí, aqui na frente, aqui é o pântano, ó. Aqui já começa o pântanozão. Então, só preciso achar agora, então... O sapo. O sapo. O sapo. Aí, aqui é o pântano mesmo, ó. Aqui é o pântano mesmo, ó. É, aqui já. Eita. Nível 5, né? Ó, ali embaixo tem mais, ó. Ali embaixo tem mais, ó. Nível 20. Nível 15, nível 2, nível 20. Ó, esse tem um espinho. Qual que é a leva do espinho? Nível 5. Nível 5. Nossa, aqui tem muito espinho, cara. Ó o sapo ali, ó. Cadê? Achou? Cadê? Achou? Vem da água ali, ó. Vê se é sapo mesmo, é piranha. É piranha aquele jeito. Caramba, tá difícil de achar sapo, hein? Caramba, tá difícil de achar sapo, hein? Caramba, tá difícil de achar sapo, hein? Aqui tem sapo, cara. Aqui tem sapo, certeza. Certeza. Eu vi ontem, tem sapo. Eu vi ontem. Eu olhei um peixinho azul aqui, eu achei que era gênero. Aqui é um sarco. Um sarco. Achei uma ovelinha. Achei uma ovelinha. Essa água é muita azulzinha. É muita mergulha. Ó, um savage level 70 aqui, ó. 70 aqui, ó. Compensa, hein? É, tô aqui, ó. Tô com ele aqui, ó. Tô com ele aqui, ó. Pega a bolhadeira e prende ele. Pega a bolhadeira e prende ele. Tem sim. Vixi, o seu bicho vai atacar. É, coloquei na passiva, gente. Prendi, prendi. Prendeu? Prendi. Ah, tem um tattoo 110. Que nerd. Ataca aí. Tá dando uma no instantâneo? Já, já ele cai. Eu acho que é duas, cara. Eu acho que é duas, se não me engano. Peraí, então. Eu devo ter prime aqui dentro. Oxe, eu prendi a ovelha. Ovelhinha. Agora se soltou. Tá fugindo, metralha. Ele vai sair. Ele vai ficar preso aqui na pedra. Taquei a bolhadeira na ovelha. Ele entrou na frente. Caramba, não vai. Caramba. Vai, backflash. Não tá indo. É, tá indo. Tá indo. Tá indo. Se você estiver bem no rabo dele ele vaza. Você estiver bem no rabo dele ele vaza. Basou. Basou. Tá aqui ó, tá aqui ó. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Ó dentro do carne aqui Paulinho. Deixa eu pegar os nossos bichos aqui. Tem ovelha aqui também ó. Tem ovelha? Eu acho que uma carne já era. É então, uma carne dela já era. Deixa eu só dropar o que eu tenho aqui. Viva lá no inventário aqui. Se não pega com carne aí. Se não pega com carne aí. Espera aí, deixa a ovelha. Ó, tá morta aqui ó. Tá morta aqui ó. Apesar que... Deixa eu pegar um negócio aqui. Pegar um negócio aqui. Ahn... Tô com 200 aqui. Tô com 200 aqui. Beleza então. Beleza. Deixa eu levar lá. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Aqui atrás ó. Aqui atrás ó. Ahn... beleza. Ahn... beleza. Agora só não achamos tudo, menos o sapo. É, isso que eu achei incrível cara. Eu vou dar uma olhada aqui na água. Vou sair nadando aqui. Bom galera, a gente veio aqui atrás de um sapo. Não encontramos o sapo, mas encontramos aqui um que a gente tava querendo domar um level 70 aqui pro Hancock. Com o sapo, a gente veio aqui com a porta... Então tá aí ó. Tá aí ó. Vamos passar pra farmáco, pra arremetar o pé... E aí... E aí...